Olá gente, tudo bem? Vai começar o programa do Oliveira Júnior aqui na Rádio Nova Difusora. A sua rádio aqui na cidade de Osasco. Hoje, dia 15. Vamos nessa. Rádio Nova Difusora, cada dia mais perto de você. São aí todos os sábados, às 11h ao meio-dia, com o Thiago Simpatia, aqui na Rádio Nova Difusora. Um beijo do Negão. Valeu! Atenção Brasil! A partir de agora, começa o programa mais querido. Oliveira Júnior começando agora. Tem humor, diversão, informação e muita música. Começa agora. Peraí, peraí, não começa agora não, meu filho. A senhora me dá licença, eu preciso fazer a abertura do programa agora. Peraí, meu filho, é que o ônibus com a turma da Oliveira tá encostando ainda. Deixa eu ir lá, apressar a turma, tá bom? Pera um pouquinho. Oh, meu Deus, tem pouco de dar trabalho. Oh, cambada, corre que o programa já vai começar. Ih, é aí, é aí, tô chegando. Oh, oh, o que é isso? É me esquecer, ela tá lá dormindo no banco. Hoje é a vida. Ei, me espera aí, eu vou pescar-se com a cadeira dos mais velhos centavos da licença. Me espera, me espera. Eu fui fazer xixi. Oh, raiz, oh, raiz, ninguém me disse que aquela porta era no banheiro. Eu pensei que era do elevador pra sair do ônibus e fiquei preso. Ai, 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 no empurrão, no empurrão. Na licença, oh, desculpa, desculpa. Na licença, na licença, desculpa, desculpa. Estela, 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 estela. Não começa o programa sem me não. Oh, chefe, filho. Pra quem essa pressa toda... Meu filho, eu vou fazer xixi. Tá demorando a gente, xixi. Chega! Todo mundo cai a boca. Agora o meu cotão vai fazer a abertura do programa. Todo mundo quieto, 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 quieto. Vai, louco, então. Agora é com você, meu filho. Vai, manda abraço. Ah, tá. Até que enfim. E a partir de agora, programa Oliveira Júnior. É, velho, meu filho. Foi mais alegria esse negócio aí. Tá muito pra baixo. Ah, tá. Tá bom. Com vocês, o apresentador número um do Brasil. Oliveira Júnior. Oliveira Júnior. É, o Oliveira Júnior. É, o Oliveira Júnior. Lágrima, lágrima sem tisar. Seis e dois. Seis e dois. É, o grande amor. Tá começando mais um programa Oliveira Júnior, né? Ali no comando do som, ali na mesa de som, ali nos teclados da nova difusora. Aêve, o nosso querido, grande Wellington de Andrade. Oh, louco. É, o nosso querido, o pai da futura cantora, da futura dupla sertaneja. José Carlos Pérez. Oh, louco, meu irmão. O José Carlos, o filho do furo. Oh, José. Grande José Carlos. Meu irmãozinho do coração, José Carlos. E olha o que o José Carlos afrontou hoje aqui, ó. Hoje é o dia nacional da conservação do solo. E é comemorado anualmente no dia de hoje, né? É, no dia 15 de abril. Oh, louco, meu irmão. Esta data foi criada com o intuito de desenvolver um pensamento crítico na população sobre a importância da correta utilização do solo. Como um recurso natural para a produção dos alimentos, né? O combate à conscientização sobre o que provoca a poluição do solo e é outro ponto de destaque debatido durante este dia. Qualquer tipo de deposição e disposição, descarga, infiltração, acumulação, injeção ou enterramento de substância e produtos poluentes em estado líquido, gasoso ou sólido nos solos, subsolos, devem ser combatidos. Esse é o José Carlos. E a frase do dia de hoje é assim, ó. O sucesso na vida não depende de receber boas cartas, mas de jogar bem as cartas ruins. Opa, agora sim, José. Grande, José Carlos. Estamos em pleno outono brasileiro de 2021. E a lua é nova, até no dia 20. E o programa Oliveira Júlia é um passaporte para o passado. E a nova difusora é comandando tudo. Ô, louco. Ô, José Carlos. Esse é um menino inteligente, muito inteligente. José Carlos é um rapaz assim que veio no mundo só para fazer o bem também. Eu estava falando ali que você estava falando que vai fazer o bem. Você também faz o bem. Eu achei legal o que você está fazendo. E o José Carlos, ele veio no mundo fazer o bem. Esse moço, ele só pensa positivo. Ele é uma pessoa muito querida no meio que ele vive. Eu nunca vi ninguém falar nada do José Carlos, nunca. A não ser o bem. Zé, que Deus te abençoe muito, viu? Você sabe que você é do coração da gente. E quando for sete horas, nós fazemos uma homenagem para o pai dele, que é Tonico e Tinoco, né? O Tinoco é o pai dele e o Tonico é o tio dele. E também, todos os dias, quando eu abro o programa, eu também faço uma homenagem para o nosso querido José Bete, que já foi também desse mundo. E é uma homenagem que eu faço para ele. A abertura do programa não é uma cópia e também não é um plágio. É uma homenagem que eu faço. Então, nesse mundo, você tem que conservar os amigos, como a gente fala aqui todos os dias, né? Porque a amizade não tem dinheiro que paga. Se você olhar sempre... Eu estou conversando muito com o Érico, sabe? O Érico é uma pessoa do bem também. Ele faz umas coisas assim do bem e eu admiro isso. Porque você percebe nas pessoas, quando as pessoas praticam o bem de coração, sabe? Aquele jeito, né? Aquele jeito simbólico, aquele jeito... Eu acho isso uma dádiva de Deus. E Deus abençoa as pessoas que fazem isso. Então, toda pessoa que faz o bem, você pode ter certeza que ele vai receber sempre o bem. Seis e sete. Vamos começar? O que se perde pelo ar é fogo e pó. O que não serve pra usar Vaguei a só E você não vive só Você é caso de valor Quem já nasceu tem que entender Que já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu E isso eu já sei de qual Você é caso de valor Você é caso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa pé no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro